oi gente bom dia agora são três horas da manhã da madrugada da sexta para o sábado e hoje está começando mais um vlog que eu viajando para Sergipe eu vou mostrar tudo para vocês eu tô com esse look aqui ó essa manhã porque eu quero ir bem bem folgada no carro então vem comigo e eu vou mostrar tudinho para vocês hoje no dia vai ser cheio Oi gente agora a gente tá aqui no carro e a gente tá onde papai na pista sem graça onde a gente tá a gente tá em Minas Gerais a gente tá em Minas Gerais e ainda falta muita gente para a gente chegar que a gente ainda vai chegar amanhã e agora são seis e meia da manhã gente agora a gente tá abastecendo o carro aqui e tá parando de tomar café da manhã com as coisas a gente trouxe também aí ó aí o almoço e a janta a gente vai almoçar no restaurante a minha vó da Oi gente a gente tá aqui em Sergipe a gente já chegou só não chegou ainda em Aracaju para entregar minha vó e eu não gravei para vocês hoje porque eu não fiz nada de interessante só tomei café fiquei o dia inteiro no carro almocei e tô aqui agora por isso que eu não gravei para vocês porque não teve nada de interessante tudo igual a ontem oi papi oi papi Oi gente é assim ó ó onde é esse quarto aqui de 19 aqui embaixo? oi como répondre? oi acho que é acreditável eu parapogue oi oi os Zo acol Solito, solito, solito.